Eu nasci com a minha avó, que era parteira, parteira tradicional. Trouxe vários netos ao mundo e tem muitos afiliados que ela ganhou por ser parteira. A minha mãe é a primeira filha da minha avó. E a minha avó teve um número grande de filhos, foram nove filhos. E ela criou os filhos do meu avô, que eram mais velhos então que a minha mãe. E a minha mãe, dos filhos dela, nós somos em cinco filhos, só uma não nasceu com a minha avó. Só uma nasceu no hospital. E a minha avó, ela sempre, além de ser parteira, trabalhou com chás, com ervas. Então, com esse conhecimento tradicional dos caingang, sempre ajudando a sua comunidade, né? Trabalhando especialmente com as mulheres. Em que idade tu teve teu primeiro filho? Foi, acho que foi com 22. Ah, que veio a luz, né? Sim. Especialmente no quarto normal, em casa, a gente precisa da força do homem. Porque ele é que vai segurar a gente, né? Porque na hora de dar a luz, a gente fica completamente sem força, sem nada. Então, precisa do homem pra segurar, pra manter você alerta ali. E da força também do homem. Sim, porque a gente tem a nossa parte sentada, né? Então, o homem tem que ficar segurando a gente firme mesmo. É literalmente dando apoio mesmo. Apoio e também na força. O apoio de segurar, né? Tem que ser força de homem mesmo, sim. Porque a mulher não vai ter força pra controlar o corpo, né? Então, o homem tem que estar lá pra manter aquela posição firme, né? Aconteceu o que aconteceu até o fim. O meu pai é que ele cuida dessa parte espiritual, né? Pra que dê tudo certo, que a criança venha na posição certa, né? É que não dê problema na hora, né? E a mãe é mais pra parte, assim, digamos... Ela é que vai estar lá, né? Olhando e cuidando, né? Tocando, né? O papai não. Ele fica do lado, né? Se concentrando na parte espiritual. Então, os dois têm que estar juntos. A mamãe que é parteira e o papai, ele é parteiro, mas da parte espiritual, assim.